Interessante ver essa nova geração aí, e aí a gente recebeu, eu recebi aqui o pacete, né? Que é uma referência aí no jornalismo de marketing e tal. E a gente falou muito de Martex, né? Essas empresas de tecnologia nova de marketing estão surgindo. Impressionante como esses novos profissionais de marketing vêm carregados com skills de tecnologia mesmo, né? Com ciência de dados, você trabalhar com inteligência de dados, MBA e tal, pra você ter ali um processo de tomada de decisão cada vez melhor, mais refinado, né? Você tem sentido isso também aí nos contatos que você tem? As pessoas falando mais de tecnologia? Eu acho que sim, porque você começa a ter uma coisa agora que é o nativo digital, né? Eu acho que você tem uma diferença de quem aprendeu marketing de um jeito e fez assim a vida inteira. E aí teve que adicionar elementos e de quem já nasceu numa realidade nova, diferente, né? Acho que quem é nativo digital tem de olhar muito mais pra isso. Agora, dito isso, cara, embora eu sinta que sim, que existe esse comportamento e que isso é mais presente no dia a dia, eu tenho a sensação de que é muito mais falado do que a realidade. O que acontece na prática é que as empresas sofrem com falta de talentos, é que muitas vezes falta embasamento, falta capacidade técnica pra fazer isso. Tenta contratar um bom analista de dados pra você aqui hoje, você vai ver o quanto você vai sofrer. Tenta contratar gente que tenha... Às vezes o cara tem o dados, mas ele não sabe entender o impacto disso no negócio, fazer análise adequada. Esses cruzamentos, eles ainda são muito delicados. E eu entendo que a gente vive um apagão de mão de obra. Eu acho que isso é muito relevante. Não só no marketing, você pega desenvolvimento, por exemplo... Tem muita gente, tá faltando, né? Que interessante essa leitura do marketing, né? Porque eu achava que poderia estar saturado, mas é muito pelo contrário, tem tanto espaço, né? Cara, o que eu recebo de pedido de indicação... É a qualidade. É a qualidade. É a qualidade. Obrigado.